Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e já faz um tempo que eu tenho esse insight, que eu venho pensando sobre isso e eu queria compartilhar contigo hoje e vou exemplificar isso com essa história bem rápido. Eu estava jogando tênis hoje, aí eu só puxei o assunto rápido com a Rana, falei assim Rana e tal, vamos jogar tênis junto e tal e ela falou, ah mas eu não gosto de jogar tênis. Aí eu falei, mas você já jogou antes e na verdade nunca jogou, então o ponto que eu chego e isso só exemplificando, mas com várias situações são assim, é que a gente geralmente não gosta, a gente não gosta daquilo que a gente não sabe fazer e cara, quando a gente tem isso em mente muita coisa muda mesmo de fato, porque você passa a entender mais a fundo, que você precisa de fato fazer para começar a gostar e isso te ajuda até a não procrastinar com muitas coisas que você acha que não gosta, por exemplo, construir um negócio, vão ter várias coisas que você não necessariamente gosta de fazer, que você tem que fazer para construir um negócio, mas o insight é, quão mais você fizer, maiores são as chances de você começar a gostar de fato de algum processo específico que você tenha que realizar para fazer algo maior acontecer. Então, esse insight eu acho que é muito interessante a gente sempre ter na mente e eu acredito que isso ajuda muito o nosso processo aí de criar novas coisas, de criar uma empresa, por exemplo, ou desenvolver novas habilidades. Então, eu espero que você tenha gostado desse insight, se você gostou deixa um gostei aí, um comentário, não esquece de assinar a lista que eu estou preparando um webinário muito, muito mais, muito legal mesmo, falando dos nossos números e contando alguns segredos aí nossos, então vai estar toda a equipe, vai ser aqui em Brasília mesmo, aproveitando o tempo que eu estou aqui na nossa nova sede, a gente inaugurou o escritório novo da Adireto, enfim, vai ser massa mesmo, eu espero você lá, então assina a lista que eu te mando uma notificação de quando estiver começando, na verdade vou mandar uma página para você se cadastrar, beleza? Um grande abraço para você, aqui é o DaFontaze, falou! Tchau! Deixa eu te dar um pronto! Um grande abraço! Obrigado.